Oi pessoal, bom dia! Feliz Natal! Hoje dia 25 de dezembro de 2020. E o Pedro tá aqui? Feliz Natal, meu povo! Feliz Natal! E agora a gente vai fazer uma tradição que a gente faz aqui em casa, que a gente vai abrir os presentes que estão debaixo da árvore. Ontem... É, vou explicar. Ontem, dia 24, a gente deixa um sapato embaixo da árvore de Natal que fica lá no corredor do prédio. E aí, durante a noite, né? Papai Noel vem e deixa os presentes pra cada pessoa, pra cada sapato. E aí, de manhã, a gente acorda e abre os presentes do dia 25 de dezembro do Natal. Mas, antes de mais nada, faz o que, amor? Se inscreva no canal e deixe seu like e ative o sininho de notificação. E se ainda não me segue nas redes sociais, aproveita pra me seguir. E bora abrir os presentes de Natal! E aí, amor, você tá animado de participar do nosso Natal aqui em casa? Pelo terceiro ano consecutivo. Não, brincadeira. Segundo ano. Olá, pessoal! Gente, como é que a gente vai saber do que é de todo mundo? O nosso também tá. Oi, pessoal! Nossa, parece que meu pai ganhou uma adega. É, é mesmo? Três vinhas? Parece que sim. Ai, meu, tô carinho. Oi, pessoal! Oi, pessoal! Não vou cumprimentar. Oi, pessoal! Feliz Natal! Feliz Natal! Quer falar que é o Menino Jesus? É. Agora todos nos organizam. Oi, Maria! E é isso, galera. Olha as quantas presentes, galera. Galera, deixa eu pegar... Nossa, tá escrito o nome. Bem-vindo. Vem, cadê a Flávia? Aqui, ó. Feliz Natal, galerinha! A galera tá aí? Vamos, vamos. Cadê a Maiara? Vamos. Vamos! Tem que estourar, tem que estourar. Tem que estourar? É rechado de nutella. Não, mas tem que estourar a bexiga. Tem uma coisa que vem no topo. Tem que estourar a bexiga. É rechadinha. Pode abrir um presente. Vamos lá. Amor, esse é seu. É nada. É. Mãe, esse é seu. Tem a prisão também. Por favor, é esse. Cadê? Cadê? Onde foi? Onde foi? Onde foi? Onde foi? Onde foi? Muito bem. Sua mãe fez um plano bom, né, amor? É. Eu ganhei a minha calça vim. E aí? É. 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 Mãe. Não. É. Mariana Luísa! O que? É pra vocês! Eu não sei! Pedro! Nunca mais eu vou pedir a paleta de sombra da Mariana Luísa! Olha aqui! Olha gente, adivinha o que é o presente da Valéria? Amor! 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 Valerinha e esse presente aqui, Valerinha? É? E esse presente aqui em parceria com o banco? Obrigado, Valerinha! Obrigado, Valerinha! Calma aí, ele jogou! Eu também! Mãe! Esse aqui também é sem nome! Eu não sei! Tá funcionando na carreira de aniversário! Obrigada, Valerinha! Obrigada, Valerinha! Obrigada, Valerinha! Aqui tem o Valerone, Mãe! Meu Deus, é de churros, amor! Olha! Eu amo! Esse é de quem? Mãe! Papai de churros! Flávia! Já quero dizer que eu amo, tá? Vou usar hoje, tá? Vou usar hoje porque adoro! Adoro! Obrigada! Fernando! Manda uma mensagem aí pro canal da Mari Ramos de Natal! Oi? Manda uma mensagem aí pro canal da Mari de Natal! Você que é bom fazer palavras? Natal sensacional, Natal diferente, né? Natal pandêmico! É o primeiro Natal do Fernando aqui, né? Meu primeiro Natal aqui no apartamento! Sensacional! Árvore linda! Olha pelo protegido da máscara, mas sem perder a essência! Azul! Beijo a todos! Valeu, Fernando! Obrigado pelo depoimento! Oi! Boa noite! Feliz Natal! Feliz Navidad! Feliz Natal de boa pra vocês! Obrigada, Fernando! Muito amor! Muito saúde! Felicidade! Ei, não sei! Esse daí é do Pedro! Esse é do Pedro! É do Pedro! Qual que é do Pedro? Esse é do Pedro! É do Pedro, do nosso Papai Noel primeiro. Ah, obrigado, pessoas. E aí, Mariana, o que você está achando do Natal esse ano? Demais. Diferente, consciente, mas demais. Maravilha, vai. Libros! Ai, amor, queria um livro. A Mari tem um ano de livro pra ela ler, né, baby? Ela é a Libraria dos Corações Humanitários. Obrigada, Mari. Eu amei, amiga, obrigada. O que, amor? Deixa eu ver. Que delícia, amor! Chocolate! Papai Noel da família da Mari, obrigado. Alguém vai ter que tirar o selfie, né? Tá abrindo seu presente, amor? Que que é, amor? Mostra aí! Gente, pra quem não sabe, eu acabei de me mudar. Na casa nova. E ganhei um kitzinho sobrevivência aqui com várias coisinhas da Kátia. Olha quanta coisa! Muita coisa, amor! Obrigado, Nath. Obrigado, Mari. Arrasaram! Uhul! Gente, esse foi o Natal aqui de casa. Espero que vocês tenham gostado. O vídeo foi simples, mas divertido, né? Olha aquela música lá. A gente encerra o vídeo. Jingle bell, jingle bell. Aquela do MC logo, aquela? Não, aquela não. Não, aquela? Tchau, 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 tchau. E é isso. Não esquece de se inscrever no canal. Feliz Natal, galera! E deixar o seu like. Que o menino Jesus abençoe vocês. Um beijo e até a próxima! Tchau! Tchau, 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 tchau!